Olá pessoal, tudo bem? Vai ir aqui com vocês para a nossa videoaula, página 17, Buying and Selling, ou seja, comprando e vendendo. Então agora nós vamos para a aula de compras. Bom, olhando essa foto aqui já na nossa unidade, no início dela, temos três questões que remete a ela. Você ajuda a família com as compras de todo dia? E aí eu não estou falando compras só de roupa, sapato, celular, bolsa. Não, compra de todo dia, compra de supermercado também, o pão, o leite, é isso daí. Você ajuda, você vai até a padaria, comprar aquele pãozinho e o leite para o café da manhã, você faz isso? Ótimo. Na dois, how often do you go shopping for yourself? Com que frequência você vai às compras para você mesmo? Ou seja, ah, eu preciso comprar um sapato, ah, uma sandália, ah, um chinelo, ah, uma bermuda, uma camiseta. Com que frequência você faz isso? E aí você coloca aqui na frente. I go shopping twice a week, duas vezes por semana. I go shopping once a month, uma vez por mês. Aí você vê aí qual é a sua frequência. Na três, have you ever sold anything? If so, what and how was it? Você já vendeu alguma coisa? Se sim, o que foi que você vendeu e como foi que você vendeu? Bom, vou falar por mim aqui. Eu já vendi uma mesa em casa porque ela era tampo de vidro, o Davi começou a ficar maiorzinho. E aí um belo dia eu peguei ele tentando subir na mesa. E aí eu pensei, ela não é de quatro pés, é aquela que tinha só um pedestal ali no meio. E fica, né, ele até chegou a subir, mas não virou porque ele não tinha o peso, né? Mas a gente achou melhor vender. Eu coloquei na OLX, coloquei um dia por volta das seis horas da tarde, quando foi às oito horas da noite eu já tinha vendido a mesa. Também coloquei muito barato porque eu queria me livrar, não queria ganhar dinheiro com aquilo, mesmo porque eu também não ia conseguir ganhar dinheiro com a venda de um móvel já utilizado. Então, vendi mais barato, a mulher ficou muito agradecida e vida que segue. Então, coloquei o que foi? Uma mesa. E como foi? Ah, coloquei na OLX e vendi super rápido porque o valor estava bem abaixo do preço normal, tá? Então, consegui fazer dessa forma. E aí você coloca aqui se você já vendeu alguma coisa de celular que você não usou mais, mas estava em bom estado, vendeu para alguém, vendeu para um amigo, primo e assim vai. Seguindo aqui, nós temos o Let's Talk. Pense sobre os seus hábitos de ir à compra e discuta as seguintes questões. Ah, fala assim. Como que você e sua família costumam comprar e pagar pelos bens? Ah, nós costumamos comprar online. A gente compra muita coisa online. E como que vocês pagam? Ah, é boleto bancário. Ah, é cartão de crédito. Ah, nós compramos sempre na loja física. Ah, e como que vocês compram? Ah, a gente paga no cartão, a gente paga em dinheiro, a gente faz crediário. Isso que você vai responder aqui na A. B. Where do you shop for everyday goods? Onde você compra as coisas de todos os dias, os bens de todos os dias? É o que eu falei, a alimentação é algo de todos os dias. Onde você faz com supermercado? É uma mercearia perto de casa, então vocês irão marcar aqui. Na C. What are the advantages and disadvantages of shopping online? What about in Brick and Mortal Store? Ah, aí tá falando assim. Onde e quais são as vantagens e desvantagens de comprar online? E sobre as lojas físicas? Tá falando aqui. A Brick and Mortal Business operates convencionally in a real building. Rer than online. Então, aqui é a loja física que opera convencionalmente numa construção real. Ou seja, por isso que a gente chama de loja física. Você tá vendo ali. Quando é online, você não vê onde é a loja. Mas, é claro, existe um galpão, existe tudo, dependendo se for produtos físicos. Se for produtos eletrônicos, você não vai ter uma loja física porque é tudo online. Então, é isso daqui. Quais as vantagens? Quais as desvantagens? Bom, a vantagem de comprar online é que você não sai de casa. Você não gasta seu tempo indo até o lugar. Não gasta dinheiro. Você tá ali. Aí você procura e compra. Essa é a vantagem. Qual a desvantagem? A desvantagem é que você tem que conhecer bem a loja que você comprava. Pra você não sofrer aí um desagrado, né? Comprou um celular online porque tava baratinho numa loja que você não conhece, mas viu que tava baratinho. Comprou, achou que ia chegar a uma loja e de repente uma pedra, um tijolo lá. Na D. Do you prefer shopping at a mall, in a street store, at street markets or online? Você prefere comprar num shopping, nessas lojas de rua, nesses mercados de rua ou online? E aí você vai marcar. Por exemplo, se for coisas de white fruit, o street market seria a feira. O street store seria o mercado, tá? Então, mais ou menos nesse sentido. E por quê? E aí, bem curtinha as respostas aqui, tá? Não precisa querer escrever muita coisa, não. Aqui é mais um entendimento de vocabulário, saber como funciona. E aqui no Check It Out, fala assim, how many types of commercial establishment do you know? Look at the picture and match. Então, tá falando assim, quantos tipos de comercial estabelecimentos, é claro, você conhece. Olha essa figura aqui e marque. Nós temos 10, estão aqui os nomes. Temos 10 aqui, então tem aqui de 1 a 10, de acordo com os números, vocês irão colocar aqui os números dentro pra especificar que tipo de lojas são, tá? É isso que vocês irão fazer aqui nesse exercício. No 2, você vai fazer o seguinte, where can you buy, eat or fall on items? Onde você pode comprar cada um desses seguintes itens? Think about online in brick and mortar store and fill in the chart. Quer dizer, pense sobre lojas online ou lojas físicas e preencha a tabela. Clothes and shoes. Onde você compra roupa e sapatos? Ingredients for a recipe. Ingredientes para a receita. Books and school supplies. Livros e materiais escolares. Gifts for friends and family. Presentes para a família e amigos. Então, coloque aqui duas pra cada um aqui. Na correção eu vou trazer três, mas você colocando duas aqui tá muito bom. A terceira você vai colocar aquela que eu trouxer pra correção. Bem simplesinho esse. O três. Bom, o três é o seguinte, vou falar pra vocês. Você vai pensar numa loja. Uma loja aí. Pode ser uma loja de departamento. Vai ficar bem mais tranquilo pra você entender isso. E fala assim, ó. Check out the fallen shopping vocabulary and classify each word in a diagram. Então, você vai pensar na loja e vê esse vocabulário aqui referente a tudo que acontece dentro de uma loja. Não tá tudo aqui, mas boa parte é dentro de uma loja. Então, dentro de uma loja, as pessoas nela. Nisso pode ser cliente, pode ser o vendedor, pode ser o diretor da loja, o dono, o gerente, o caixa. É a pessoa dentro da loja. Então, aqui tá o vocabulário que refere a pessoa dentro da loja. Então, vocês irão colocar aqui. Place in a store. People in a store. Agora aqui, desse lado, é o local dentro de uma loja. Local pode ser o caixão, o banheiro, o provador. Corredor, se tiver outra ala de brinquedos, não sei, corredor. Então, vocês irão colocar aqui o lugar dentro de uma loja. Container to carry purchases. Quer dizer, container é o recipiente que você carrega os produtos. Então, aí é sacola, paleteira, cabide, sei lá. São coisas que você carrega às compras. Caixa, então vai estar aqui, nessa parte aqui. E aqui é o payment methods, que são os métodos de pagamento. É dinheiro, cartão de crédito, crediário, sei lá, boleto. É o que vai gerar aqui pra vocês marcarem. Aqui embaixo, tá falando assim, ó. A shop attendant may also be called a sales assistant or sales person. E aí, tá falando que o atendente de shop, de compras, né? Ele pode ser chamado também de assistente de vendas ou vendedor. Vendedor, vendedora, tá? Nesse caso aqui. E aí, do sales person, como é vendedor, vendedora. Se eu quero saber se é vendedora, vai ser sales woman. E se for vendedor, sales man, tá? Pra você entender aí quando é feminino e masculino. Então, façam aí. Pegue esse vocabulário que tá aqui, identifique o que cada um significa e coloque aqui nos seus respectivos retângulos. Exercício 4. Aqui estão algumas das expressões conectadas à compra. Você pode marcá-las com suas definições. O que é o shopaholic? Viciado em compras. Aquela pessoa que compra, compra, compra. Às vezes é compulsivo. Compras por comprar. Go Winton Shop. Aquela pessoa que fica vislumbrada ali com a vitrine, tá? Ela adora ver vitrine. Try something on. Não, é você fazer o uso de algum produto provando ele. Ou seja, try on, é teste, prove, tá? Get a refund, é você conseguir reembolso. On sale significa desconto, é promoção. For sale significa a venda. E a for work significa algo que você tem suporte pra comprar. Ou você tem dinheiro bastante pra comprar. Você ter aí rendimentos o suficiente, tá? Vocês irão marcar então aqui com as definições. Agora que eu já falei o que significa cada vocabulário. Vocês já marcaram aqui as sequências bonitinhas. Esse mesmo vocabulário aqui, vocês irão colocar nos espaços em brancos. De acordo com as frases. Complete então a sentença com as expressões da atividade 4. Muito bem, é isso que vocês irão fazer aqui nesse exercício da página 19. E aqui na 20 é o listing up. Então tá assim, ó. Do you know where the things you buy come from? Você sabe de onde vem as coisas que você compra? E aí você coloca, yes, I know, I do. No, I don't. B. Are there any factors and industries in your city? What do they produce? Quer dizer, existem fábricas e indústrias na sua cidade? E o que elas produzem? E aí você vai colocar, yes, there is, there are, no, there aren't. Porque é plural, desculpem. Yes, there are, no, there aren't. E se for there aren't, vocês vão colocar aí uma ou duas que produzem o que aí? Tá? Roupa. Madeira, sei lá. Vocês irão colocar aqui. Móveis, né? Na C. Do you know anyone who works in a factory? What do they do? Você conhece alguém que trabalha em fábrica? E o que eles fazem? Então, uma fábrica é de produção. É diferente de galpão de distribuição. Tá? Então, a fábrica, ela faz geladeira. Ah, legal. Então, vai marcar aqui o que elas fazem. Refrigerator. Ah, ela faz ventilador. Então, marque aqui ventilador. E assim vai. Tá bom? Aqui no dois, é o seguinte. Vocês vão pegar esse vocabulário que está aqui ao lado. E vão preencher esses retângulos aqui, seguindo uma linha de produção. Tá? Então, let's check some of the steps in the factory production process. Label the image with the words from the box. Então, vocês vão pegar a imagem e rotular com as palavras que estão aqui na caixa. Primeiro, quality control. Controle de qualidade. Logistics. Logística. É a logística. Todo o contexto que faz para chegar até o cliente. Ou dentro de uma empresa mesmo. A logística. Primeiro tem que acontecer isso até chegar na parte de embalagem. Que é o packing. Quando você embala. Manufacture. É a parte de manufatura. É a produção em si. Raw material. Matéria-prima. Matéria-prima. Raw é de cru. Então, material cru seria matéria-prima. E assembly. Que é a montagem. Então, é assim que vocês irão preencher esse exercício 2. O 3. Eu vou colocar o áudio. Porque o gerente vai explicar o processo de produção de números da atividade 2. Então, preste atenção aí para ver se vocês conseguem fazer. A produção começa com o design. Primeiro, um designer vem com uma ideia baseada no público do público. Seja interesses e necessidades. Fasso. 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 Então, é hora de pegar algum material de raw material e construir um prototype seguindo o padrão de design. Uma vez que o prototype é aprovado, é hora de fazer a fábrica e assemble o produto. Depois disso, o produto vai através de uma inspeção e o testador faz o controle de qualidade. Se o produto fornece o teste, ele vai voltar para a fábrica para a fábrica. Mas se o produto é aprovado, é hora de fazer o processo de packing. Depois, quando o produto está pronto, o logístico envia o bagulho para os produtos que stockam os produtos em fábricos. Finalmente, o shopper vai lidar com o produtos e oferece o produto final do consumidor. Então, esse é o áudio que ajuda a vocês a montarem aqui a linha de produção com esse vocabulário aqui ao lado. Música 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 Música